Pra lá, pra lá, pra cá rapaz, pra cá, pra lá, pra lá, pra lá, safado Tu vai aonde? Tu vai pra onde com essa parada na boca? Ah, você que tá pegando, é a ceguinha, tadinha, a gambá ceguinha Vou deixar você em paz Olha, comeu tudo, tá comendo, ah, tá com fome, tadinha Come aí, pai, vai, come Olha, come com mãozinha e tudo, hein Ela não tem uma vista, tadinha Vou te deixar em paz Vem Vambora Já tá meio ceguinha já também, né Da outra vista Ah, tadinha Essa gambázinha aqui Tá ceguinha já Ficando velha Agora quer É macho ou fêmea? Fêmea mesmo, deixa eu ver Ah, como ela desce bem Tchau G scale Marc G save Sabe N me Já tá A A Fêmea Tau 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 Etau Tau Tau